Em Andradas, essa autoescola está autorizada a prestar esse tipo de serviço. O objetivo da medida é oferecer mais alternativas para os proprietários quitarem dívidas, como IPVA e multas atrasadas. O parcelamento é feito através do cartão de crédito. A gente tem aqui na região, Poste Caldas, que tem na sede da Delegacia Regional, o parcelamento dos débitos referentes, todos os débitos referentes a veículos de Minas Gerais, que é IPVA, multas e seguro obrigatório, eles podem ser parcelados de duas até doze vezes no cartão de crédito. E aqui em Andradas, a gente também está disponibilizando esse parcelamento, muito parcelamento de multa, apesar de ter o IPVA e o seguro obrigatório também, mas como as multas hoje estão com valores bem altos, então está aparecendo muitos parcelamentos e até em doze vezes de multas também. É uma boa alternativa porque é uma forma que você vai pagar parcelado e a regularização já é automática. É preciso ficar em dia com as contas. Aqueles proprietários de veículos que deixarem de pagar os impostos podem ser pegos nas blitzes de trânsito. Com as multas, os prejuízos se tornam ainda maiores. De acordo com o diretor da autoescola credenciada, o procedimento para parcelar os valores atrasados é bem simples. A pessoa só traz o documento do veículo, a gente verifica quais são os débitos que tem, a pessoa vê quais os débitos ela quer fazer o parcelamento, é feita uma simulação de duas até doze vezes, a pessoa escolhe qual a melhor forma de pagamento, a parcela que mais se encaixa no seu orçamento, é feito o parcelamento e três dias depois do parcelamento já é quitado todos os débitos na receita estadual, que é repassado para o DETRAN, e o DETRAN emite o documento dual do ano vigente, no caso de 2019. A vigilante de segurança Vanessa decidiu optar pelo parcelamento dos impostos no cartão de crédito. De acordo com ela, essa é a melhor opção e evita dores de cabeça. Na verdade, eu acho que é para ficar mais tranquila, por falta de tempo também de ficar em fila de lotérica e tal. Aí a gente ficou sabendo daqui, que estava fazendo o parcelamento, aí a gente optou para vir, que isso é muito mais prático, muito mais tranquilo para a gente. Fica mais aliviado com isso, durante o ano, não precisa ficar apertada por conta disso, o cartão é bem mais tranquilo. Essa é a semana de pagamento do IPVA. De acordo com a tabela, o vencimento para a placa de final 7 e 8 é nesta sexta-feira, de final 9 e 0, na próxima segunda-feira, dia 21. Quem optar pelo pagamento integral tem desconto de 3%. Também existe a opção de dividir em três vezes. Mas procura para o parcelamento em um maior espaço de tempo está sendo bem grande. Por causa dos valores dos IPVAs, apesar do seguro obrigatório ter abaixado o preço este ano, seja mais em conta, mas os valores das multas estão muito altos. Então, às vezes, somando o IPVA, o seguro obrigatório, mais as multas, se torna um valor um pouco maior, e aí, às vezes, a pessoa, pelo menos, ou às vezes, a totalidade, ou às vezes, uma parte da documentação, ela resolve pagar em até 12 vezes, visando ficar regular com a documentação do veículo e evitar novas multas. Também a gente já faz uma pesquisa para ver se tem multas também de trânsito que podem impedir a emissão do CRLV 2019. E se existem as multas, aí a pessoa pode englobar o IPVA, o seguro obrigatório, e as multas, e fazer o parcelamento de duas até 12 vezes.